Música Fala galera, vocês estão no HG Gameplay, quem fala com vocês é o Wiggy Bem galera, estamos de volta não né, vamos começar um novo jogo aqui só pra ver como é que é É bem interessante, não pretendi gravar a gameplay dele não, mas bora continuar aqui Depois de uma noite vasculhando a cidade atrás do meu irmão, acabei de volta nos destroços do nosso barco Foi lá que eu encontrei ele, ele também procurava o Brent Música Com licença, querida, desculpa, você viu um cara de moicano por aqui em algum lugar? Peraí, você conhece o Brent? Você é um daqueles russos? Que? Os acoluns? Não, de jeito nenhum, tá dizendo que eles fizeram isso? Droga, eles não param de sequestrar meus funcionários Peraí, sabe onde ele tá preso? Me leva até lá Opa, vai devagar docinho, eu tenho certeza que uma moça tão bonita não vai querer se meter em confusão Eu não sei o que você tem com o Brent, mas... Ele é meu irmão, me ajuda Irmão, você é Feth? Eu sou Shane Shane? Sabe, Brent nunca me disse que a irmã dele era assim tão bonita Por favor, me diz onde procurar Zona Leste, principalmente Obrigada Se lembrar de mais alguma coisa, me liga pro número do Brent, tá? Claro, o que você quiser, querida Às vezes se cuida por aí, tá bom? Tenho que preparar a cidade pro meu eu verdadeiro Eu preciso de muito, Neon Ok, Feth Agora eu boto minhas antenas pra fora, mas os acolans estão ligados Temos que ir rápido e de forma organizada Ok, já tô indo atrás de gás Neon Calma aí, foguetinha Eu adoro cheirar um gás tanto quanto todo mundo, mas isso é realmente... É um truque que eu aprendi lá em Tursor O gás me ajuda a correr muito rápido Tá certo Bom, eu queria visitar em você, condutora Que outros segredos você tem escondido na manga? Eu devia ir até o letreiro Vou precisar pra achar o Brent É, esse é grande o bastante Banda, libera aí Beleza, Neon Tursor, vai ser útil pra alguma coisa Perceiro Isso é um impulso. Isso é um impulso. Hã? Um grande. E se mexe. Ed, querida, você tem alguma coisa a ver com um show de rosas perto do bebê? Ah, eu tenho que ir. Acelerar na praia de vez vai ser virado. Neon gordinho, delícia. Eu vou comer você todo. Droga! Esse negócio é rápido. É só correr atrás das minhas em que eu vou rápido. Bom, galera. Eu tô aqui tentando várias vezes essa parte aqui. Eu achei bem difícil. Vou ser sincero. Tá complicado. Chegou uma hora aí que essa bolinha some e já era. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você é novo no canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Talvez eu traga mais vídeos desse jogo aqui, né? Mas eu não sei bem, não. Vambora ver. Só eu tô estreando ele mesmo no canal pra ver como é que é. Mas os destaques são esses aí. Call of Duty, Far Cry, The Last of Us e GTA V. E agora com um novo jogo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E nóis. Tchau, tchau, tchau.